O governo fez o dever de casa na medida em que gerou um aperto até financeiro nos primeiros dois anos. Muita gente reclamando, inclusive, que o governo do Estado não estava presente no interior. Não era verdade, era muito mais uma ação preventiva no sentido de equilibrar suas contas. E esse equilíbrio de contas, o aperto financeiro de 2007, parte de 2008, serviu para gerar a situação que temos hoje. O governo do Estado do Rio, Cláudio, só para te dar uma ideia, é o único dos governos brasileiros, dos estados brasileiros, a ter uma classificação dada por agências internacionais que fazem isso, classificam o risco de um país, de uma empresa, de um Estado. É o único Estado que tem grau de investimento. O que isso significa? Ele tem um risco baixo para receber financiamentos internacionais, por exemplo. Não é só isso que o Estado do Rio é o único no Brasil. Também ele tem juros zero na agricultura, saiu agora, recentemente, uma matéria. É verdade, é verdade. Você lembrou muito bem. Só um Estado que tem um bom equilíbrio das suas contas pode fazer coisas a favor de setores que nem têm a ver diretamente com o Royalty. Olha como é importante você ter, se o Estado aplica bem o Royalty, equilibra a sua conta, sobram recursos para apoiar setores que são mais frágeis. Exemplo esse que você está colocando. Agricultura familiar, o governo do Estado, através de uma ação que nós tivemos, ainda quando eu era secretário, no final do ano de 2009, nós conseguimos fazer, criar um mecanismo para que o agricultor familiar não pague juros. O governo do Estado paga os juros do chamado PRONAF, o financiamento dentro do Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, a partir de julho, todo agricultor que contrair financiamento da safra 2010-2011, o juro vai ser pago pelo governo do Estado como uma forma de fazer com que a renda desse produtor, ao invés de ir para o pagamento dos juros, mantenha a família, faça com que essa família, ao invés de ter que receber uma bolsa isso, bolsa aquilo, ela seja premiada por produzir. E por ficar onde ela nasceu, aquele negócio de fixar o homem no campo, é um jargão criado ainda na época do regime militar, você fixar o homem no campo, contra a vontade dele, não vai fazer isso nunca, você tem que criar as condições atrativas. Agora, essa notícia sensacional, quer dizer, o Estado do Rio ser o único no Brasil a ter esse benefício, não sai em lugar nenhum, a grande população nem sabe disso. Olha, é aquela velha questão que a gente sempre discute, as boas notícias, as coisas que impactam positivamente, as políticas públicas que trazem benefícios à população, parecem que não chamam a atenção da grande mídia. Então, espaços como esse aqui do programa e outros, são importantes para levar a população a esse tipo de informação. E, Cláudio, eu queria chamar a atenção para uma outra coisa. Macaé, por exemplo, está recebendo do governo do Estado investimentos que nunca teve ao longo do seu relacionamento de quase 200 anos com a província estadual e com a União. Faz então, elenca aquilo que você estava falando anteriormente, quais foram as coisas todas, falando desses recursos que o governo do Estado investiu lá. Eu poderia dizer para você, tinha uma reivindicação antiga da integração da cidade com a região serrana. Os distritos localizados na região serrana e até mesmo os municípios da região serrana do Estado do Rio, Trajano, Bom Jardim, Nova Friburgo, que as RJs 162 e 168, que são as estradas que saem do litoral e vão em direção à região serrana, há mais de 20 anos não recebiam qualquer tipo de investimento. A estrada estava calamitosa. Tanto o escoamento da produção, quanto o agroturismo, quanto, enfim, a procura por espaços ali para desenvolvimento de atividades ligadas à natureza, estavam prejudicadas em função de você não ter acesso. Então, o governo do Estado está investindo ali, naquelas estradas de acesso agroissério, córrego do Ouro, a região serrana de Macaé e municípios vizinhos, mais de 30 milhões de reais fazendo uma estrada espetacular. Eu estive lá, eu vi até que tem acostamento, né? Acostamento, drenagem, será construída uma ciclovia, posteriormente ligando os distritos. Isso é algo do investimento que, com o recurso do Royalty ou com recursos poupados, porque o Royalty foi aplicado em uma outra atividade, foi possível fazer. Não é só isso. É matemática simples, né? Sem dúvida. O Estado construiu e entregou, em menos de 90 dias, uma UPA, que está ali na região mais ao norte da cidade, na Barra, que hoje é uma das recordistas em número de atendimentos diários. No Estado, né? No Estado do Rio. Mostrando que a população da Nova Esperança, da Fronteira, da Barra, Malvinas, Aeroporto, Vila Badejo, enfim, ajuda de baixo, ajuda de cima, a própria Barra, logicamente, tudo aquilo ali, mais Carapebus, Conceição, Kissamã, necessitavam de um atendimento de urgência, de alta qualidade, como é. Até a chamada Sala Vermelha tem, que são unidades de UTI para acidentados. Ali tem uma BR-101, que todos os dias, aliás, não vou falar um pouquinho sobre a BR-101, mas a BR-101, ela gera um número de atendimentos que os hospitais da região já não tinham como fazer. Então, o governo do Estado não só implantou a UPA em tempo recorde, como agora está iniciando a obra de uma clínica da família no bairro do Lagomar, mostrando que o PSF, o Programa de Saúde da Família, que antes era um atendimento domiciliar, carecia de uma base física para atender essas famílias de maneira mais importante quando uma urgência acontece. Imagina, um filho de classe média, quando tem um filho com febre no meio da noite, ele rapidamente localiza seu pediatra, ou acessa um hospital particular, ou tem um serviço à sua disposição. Agora, uma família carente na periferia tem que passar uma noite angustiada e ainda entrar numa fila, sem saber se a criança vai ser atendida, isso é uma indignidade. É interessante, Cristiano, como você vai no problema dentro da casa da pessoa. Eu acho que é por isso que a gente recebe tantas cartas aqui, tantos e-mails dos nossos espectadores, que eu acho que você entende a agonia da pessoa, né? Quem está assistindo, fala, caramba, ele está falando o que acontece comigo. Então, eu acho que isso é o quê? Você frequenta as comunidades, você escuta, o que é? É o seu site? Você tocou num assunto que eu acho muito interessante. Tem muita gente na política, e mesmo muita gente que se chama de líder de opinião, que fala dos problemas da população sem nunca ter ido lá. Eu acho que a oportunidade, inclusive, da gente viver a vida pública, é exatamente para você poder ir ao encontro dessa situação, você conviver com as pessoas, e principalmente suas origens, né? Eu que nasci num distrito da região serrana de Macaé, tive a oportunidade de morar em bairro da periferia, né? Morei na minha infância no Miramar, né? É um bairro, enfim, que nem calçamento tinha à época, nem sistema de esgotamento sanitário tinha. A gente que viveu na pele essa situação, né? Pode entender e pode principalmente agir. Por isso que eu vejo com muita alegria, por exemplo, a ampliação dos investimentos da CEDAI na cidade em água, que é um investimento, assim, que conseguiu fazer nos últimos anos algo que tem décadas de reivindicação, porque a cidade foi crescendo, 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 e o investimento não acompanhava. Agora, em quatro anos, está tendo que acompanhar, sei lá, 20 anos, 25 anos de crescimento anterior, e ainda prever uma expansão para o futuro. Que é mais importante ainda, né? Depois dessa explosão demográfica. Outro dado que é importante, está saindo agora a licitação da duplicação da ponte Engenheiro Mundim, que é a ponte que liga o centro de Macaé, a Barra, o bairro ali da Barra, e é um gargalo que você vê em duas pistas, de um lado, do outro lado uma pista simples, e a cidade dá um nó que é impossível de desatar sem que você tire esse gargalo. Então, a duplicação da ponte, que era um sonho antigo, é outra obra que está avançando, a duplicação da RJ-106 no trecho entre Macaé e Rio das Ostras, aquilo se tornou praticamente uma cidade única, com uma ligação entre bairros, pessoas que trabalham num lugar e moram no outro, e vice-versa, que quando chega no horário de rush, ninguém anda, fora os atropelamentos, fora as colisões, que é um problema recorrente também na BR-101. Verdade. A BR-101, ela se tornou a rodovia da morte, e todo mundo que mora lá na nossa região, todo mundo que está no dia a dia, sabe muito bem que toda a família tem um histórico de perdas relacionado a essa rodovia. Ter conseguido, com o governo federal, a duplicação, a licitação e a duplicação da rodovia foi um passo. Mas agora, através de uma indicação legislativa, nós conseguimos antecipar a discussão do licenciamento ambiental da rodovia. Porque sem licenciamento, para respeitar o meio ambiente, você tem que cumprir tudo o que está colocado na legislação para poder liberar a obra. Só que, para fazer tudo isso, leva tempo.